5 coisas que você vai se surpreender com o Brasil Calma aí, mas é uma coisa É uma coisa muito importante 5 coisas do Brasil que são conhecidas a nível mundial Mas deixa eu ver o título aqui 5 coisas no Brasil que são melhores no mundo Não está a falar, moça? No mundo inteiro Agora vamos ouvir o que está a se tratar neste vídeo Então para você ajudar o canal Qualquer coisa aqui que te achar Comenta aqui embaixo deste vídeo Para nós sabermos que você curte este canal aqui Nosso deste lado Então comente, inscreva-se no canal Ative o sino de notificações Por quê? Porque vamos postar mais vídeos interessantes E que vão te agregar valor Bora lá a reação Meus queridos, bom dia, olá Hoje eu vou contar 5 coisas maravilhosas no Brasil Que simplesmente são melhores no mundo Isso é minha experiência E se você não concorda Põe também sua própria experiência Mas eu conto agora mesmo A minha primeira coisa Que simplesmente excelente no Brasil São dentistas Como no Brasil tem mais dentistas do que outros países do mundo Aqui em Moçambique é raro, né? Ter muitos dentistas Ou podem ter dentistas Mas não tem nenhuma página para Puderam fazer seus serviços Não, isso eu já tinha Eu nasci com dente bonita Mas meus queridos Tem que manter com o tempo E vou contar para vocês uma coisa Classe média na Rússia E média alta Não tem dente branquinho e corrigido Tão lindos como no Brasil E quando eu cheguei Primeira vez no Brasil Foi em 2010 Isso que me, sabe? Bateu nos meus olhos Dentes maravilhosos dos brasileiros Eu pensei que é natural Bom, e também os brasileiros Tem aquilo de elogiar os moçambicanos Vocês são os dentistas e são brancos Eu sinto que Acho isso é câmera Que engana isso aqui Mas os dentistas não são tão brancos Como os dos brasileiros, né? Vários brasileiros admiro tento É claro que muitos vão Algumas Médicos limpam os dentes Para ficarem bonitinhos Porque não há melhor coisa Que paga bem Em relação a um bom sorriso Vai por mim Um bom sorriso É ótima coisa Para tudo Que ele já nasce com dente bonita E depois Eu visitei No mesmo ano Eu era turista Achei dentista Jesus Cristo Ele achou muita coisa Para trabalhar Muito legal Atendimento Excelente Voltei para a Suíça Porque nessa época Trabalhei na Suíça E sabe que Eu comecei Perceber que Dente dos Suíços Realmente um desastre Além de custar Muito, muito caro Porque dente Nenhuma Como chama Segurança Plano de saúde Desculpa Plano de saúde Não cobra Dentes Aqui no Brasil Sim Se você tem plano de saúde Dente também Está dentro E na Suíça Não Porque Viu E fica muito Muito caro Para isso Ou eles Vão se tratar Fora do país Né Em algum lugar Até na Tailândia Né Na Rússia Ou em qualquer lugar Qualidade Qualidade Uma minha colega Uma vez Voltou Com pedacinhos Rosinhas Sabe Espalhados No raiz Dos dentes Desculpa Hoje É um pouco Medical E eu perguntei O que aconteceu Você esqueceu Depois doce Comer doce Escovar dente Até que eu comentei Ela disse Não Eu fui no dentista E vejo que meus dentes Sensíveis Eles colocaram Essa cor Eu disse Provisória Ela disse Não Permanente Imagina Isso Gente E vocês Têm aqui Dentistas Já tem pau Mas maravilhosos Excelentes E eu conheço Muitos russos Aqui Que moram aqui E também russos Da embaixada da Rússia Eu vou fofocar agora Que adoram Visitar dentistas Aqui E faz questão Não sair do Brasil Até tratar tudo Parabéns Bom Aqui mais um elogio Para os dentistas Do Brasil Você que é dentista Venha aí Tratar Meus dentes Piada Mas venha Tratar meus dentes Bom Isso quer dizer Que o Brasil Tem melhores dentistas Não sei o que estou a falar E não estou a passar pano Para nenhuma parte Aqui Ela é que está a falar E é uma Gringa Como vocês falam E vem de outro país Ela já trabalhou Na Suíça E não tem Esses tratamentos Muito legais Do dentro Bora lá Segunda coisa Eu coloquei Visitar doutores Porque aqui Atendimento Dos doutores Simplesmente Excelente Porque você Pensa que Isso é normal Claro que Para você É normal Porque você Nunca visitou Doutores Na Rússia Na Suíça Eu sim Eu lembro Quando eu tinha Depressão Eu cheguei Porque trabalhei Demais Trabalhei no banco Na Suíça Depois Muita responsabilidade Estudava E ao mesmo tempo A noite Estava Nossa Não dormi E parei Dormir No momento E divórcio Muita coisa E ao mesmo tempo Então Entrei Na depressão Cheguei Ver médica Doutora Suíça E sabe Que ela Ela me falou Olha Se você Não tem Capacidade De fazer Seu trabalho Você pode Vender Sandwiches Eu gostei Muito Até agora Eu lembro Isso E óbvio Que eu Troquei Essa Doutora Porque eu Cheguei Em casa Eu chorei Com louca Já quis Rasgar Todos Meus Documentos Suíços Estava revoltado E graças a Deus Eu encontrei Outro Doutor Do Iram Iram Bom Ela está a dizer Que os médicos Brasileiros Isto é Os doutores Como nós chamamos Aqueles que fazem Aqueles serviços De medicina São pessoas Que atendem Muito melhor No Brasil Isto é Os brasileiros Atendem mais melhor Do que outros países Suíça Entre outros Não quero mencionar Aqui os países Mas já mencionei Mas esses países Não porque não atendem tão bem Mas não ultrapassa O nível dos médicos Brasileiros Brasileiros Vocês são demais Iraniano Que disse Para mim outra coisa Ele falou Júlia Você é artista Sabe por que você Deprima? Porque você faz Coisas No banco Muito organizado Eu entendo Mas você Abandonou Pintar Olha para mim outra coisa Isso aí E graças a esse estrangeiro Também tomei Várias decisões Certas Meus amigos Doutores Aqui no Brasil Quando eu Veio no Brasil Ver doutores Um minuto Depois Eu sinto Que eles me tratam Melhor Que minha própria Vocês têm sorte Isso Podem me acreditar E não vou contar Como eu fui Nos doutores Da Rússia Eles são bons Doutores Mas às vezes Muito sérios Rígidos Mas aqui Mais calorosos Não vou dizer Que é Nada sobre a Rússia Bom Nessa parte aqui É o seguinte Pessoas da Rússia Entre outros países Quando se trata De uma questão De a pessoa Estar doente Eles tratam Muito na seriedade Tipo Mas os médicos Brasileiros Segundo A informação Dela Eles são tão calorosos Você chega lá Começa a bater papo Como se não Estivesse doente Então é um papo reto Você e o doutor Como se estivesse Com uma pessoa Que você já conhece Há anos Sou russa Fazer o que? Nasci lá Mas Doutores brasileiros São amores Três Eu coloquei Também Fora de comum Carne brasileira Carne Nossa Sabor fresco Gente Sabor de carne No Brasil E Não sei como Descrever Tenta morar Fora do Brasil Isso meu conselho Se você não me acredita Aqui é melhor Melhor do mundo Eu já visitei Eu comi Na Turquia Eu comi Na Rússia Na Bulgária Eu comi No Egito Na Síria Eu fui Eu fui Na Alemanha Na França Gente Sabe E aqui é melhor O sabor da comida É melhor No geral E vegetariano Também Vem cá Porque Nos países Nórdicos Não tem Essa variedade Carne Perfeita Aqui Quando Bom Ela está Comentando Sobre a carne E ela está Dizendo Está por A sua mão No fogo Está por A sua mão No fogo Porque já Viajou Vários países E ela já Mencionou Turquia Alemanha França Egipto E chegou No Brasil E viu Que a carne É fresca É tão boa É gostosa Tem vontade De se comer A carne A carne Brasileira Cheguei no Brasil Em 2010 E eu percebi Uma coisa Que me surpreendeu Cozinheiros Aqui Usam Toca E luvas Em 2010 Parabéns Porque eu já vi Cozinheiros Às vezes Cozinheiros Da França Saindo da cozinha Eu olhei Para Maus Desse Cozinheiro Unhas E o jeito dele Ele saiu Para Fumar Uma Gente Não vou Descrever O que eu senti Com a minha comida O que ela sentiu Parabéns Parabéns Brasileiros Isso que eu quero Me acreditam Mas agora Claro Que com esse Alcool gel Blá 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 Isso foi bom Tudo Todo mundo Já mudou Se aplicou Na limpeza Amores Cinco Atendimentos Bom Uma das coisas Também Que ela ficou Tão surpreendida É que os brasileiros Quando estão na cozinha Usam um toca Toda aquela coisa De cozinha E ela conta Que quando Estava na França Aliás Na Rússia Viu lá Um chefe De cozinha Saindo E bateram Uma Epa São coisas Que acontece Mano Nas lojas Nas lojas Particulares O cabeleireiro Uma coisa Assim Eles te tratam Não como Simplesmente Ser humano Como irmão Melhor que irmão Melhor que irmão Como amor Da vida Deles Mas pode ser Que sou No DF Pode ser No seu lugar Comenta Pode ser Que aonde Você Vá Não é assim Mas aonde Eu moro No DF Eu fui No Rio Também Eu gostei Muito Vendedores Eles te tratam Super bem Eu não vou dizer Que outros Vendedores Dos outros Países Te tratam Mal Não Mas aqui Tem outro jeito Sabe Jeito Muito fraternal O carinho Esse carinho Não tem Eu não posso Morar fora Do Brasil Agora Porque Porque Imagina Eu vou entrar Ah Aconteceu Na Suiza Comigo Eu comprei Vestidos Vários vestidos Tipo Simples De algodão E Vendedora Comentou Que bom Comprar Esses vestidos Baratinhos Descartáveis Tipo Usou Jogou Sabe Cada vestido Eu paguei 50 dólares Não Foi Para mim Vestido De usar Uma vez Mas Eu acho Que Essa Pessoa Da Suiza Ela Simplesmente Quis mostrar Para mim Para eu Gringa Não sei Sua superioridade Comenta Porque Até agora Eu não sei Por que Ela fez Esse comentário Totalmente Desagradável Com cara De chuchu Isso Nunca Me Acontece Aqui No Brasil Se você Põe coisa Menina Diz Nossa Você está Linda Maravilhosa Esse vestido De qualidade Sabe E depois Se você Diga Aqui Está Muito Apertado Aqui Está Não Bonito Ela Diz Oba Eu vou Te trazer Outro Que Melhor Ainda Pronto Sabe Mas Sabe Esse Constrangedor Entre Vendedora E Eu Aqui Não Existe Não Acontecia Só Causa Do Minha Idioma Portuguesa Eu sempre Aviso Olha Fala Devagar No início Eu Não Entendo Tudo Desculpa Se Qualquer Coisa E Aí Gente Mastiga Cada Palavra Para Te Explicar Foi Isso Aí Meus Amigos Parabéns Bom É O nível Do atendimento Dos Brasileiros São Incríveis Segundo Ela Conta Aqui A História Que Ela Viveu Na Suíça Comparando A Do Brasil E Ela Diz Que A Do Brasil É Melhor Que A Suíça Suíça Foi Assim Tão Posta No Nível De Inferioridade Muita Coisa Lá Então Vamos Ultima Aqui Só O Vídeo Que Está Um Poco Lão Brasileiros Muito Obrigada Meus Amigos Para Escutar Se Inscrevam No Meu Canal Compartilhem Com Outros Brasileiros Eles Têm Direito De Saber O Que Nós Russos Gringos Pensamos Do Brasil Também Comenta Tchau Meus Queridos Muito Obrigada Bom Pessoal Esse Foi O Vídeo Aqui Que Nós Preparávamos Aqui No Canal Bom É Uma Gringa Muito Simpática Fala Lenta Mas Deu Para Ouvir Tudo Que Ela Estava A Comentar Não Se Esqueça De Se Inscrever Ativar Os Notificações Fui Tchau